Só se liga nessas duas, mano. Eu vou ter que comprar um pijama de bolinhas pra mim. É sério, eu vou ter que comprar um pijama desse jeito assim, com bolinhas pra mim. Carina, eu falei pra não dar play. Ela deu play no vídeo e tá rodando a música. Galera, o mundo tá perdido, mano. Carina acordou, a primeira coisa que ela fez foi lá na cozinha e catou o tablet. Eu falei com a Natália, Natália. Fui caminhar, né? Enquanto eu cheguei. Mas aí, beleza. Ah, não, Carlos, mas isso é só as crianças mais novas que fazem isso. Vamos na bala pra vocês verem se é só as crianças. Fazem isso. Dobre, baba. Olha lá. Viu como tá perdido o mundo? Uma senhora de 70 anos também, viciada. É todo mundo viciado. Mano, só eu que não sou viciado nessa casa, na internet. Traga aqui, vamos montar isso aqui. Vamos ver se você sabe. Traga as argolinhas. Vamos levar todas, vamos levar todas. Todas. Não, essa não é a primeira. Não, não, essa não. Qual que é a primeira? Qual que é a primeira? O pai já ensinou. Deixa aí, vai deixar aí. Qual que é a primeira? Dois. Não, não. Vem cá ajudar, mãe. Qual que é a primeira? Amarela. Amarela. Senta ali, mãe. Ela disse pra você sentar. Senta aqui. É sentada, né, Karina? Senta. E agora, Karina? Pronto. Amarelo. 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 Coloca, amarelo. Coloca. Vamos montar isso. Amarelo. Amarelo. Põe? Um. 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 Agora põe o outro. Vermelho. Dá o vermelhão. Karina é boa de quebra-cabeça. Mais um. E o outro aqui. Não. O Isa. E agora? Qual que põe? Não fala agora, mãe. Qual que é agora? Eu não disse pra não falar. Laranja. Laranja. E o outro? Outro lá. Cadê o outro? Deixa ela procurar. Põe? Primeiro precisa assinar pra ela. Depois ela vai procurar sozinha. Mas ela não sabe ainda. E agora? Não. Não. Verde. 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 Falou até verde. Viu? Verde. Não, não. Não, não. Outro verde. Esse aqui. Outro verde. Mas tem que tirar esse aqui. Esse que tá errado. Ei. Agora esse? Azul. Ei. Agora esse? Agora ela sabe. Agora a bola. Agora a bolinha. Tampa, tampa. Cadê a tampa? Ei. Coloca aqui. Coloca aqui. Coloca aqui. Ela não precisa levantar. Ah, ela vai levantar? É a Sebastiana, Karina. É a Sebastiana. Não liga pra isso. Coloca, vai. Opa. Porque isso tem que fazer força, galera. Pronto. Ei. Karina montou tudo. Agora desmonta isso tudo. Vai. Desmonta tudo. Bora? Bora? Tá olhando sério pra mãe dela? O que você tem aqui? Não sei. Eu também. Era pra perguntar isso? Mãe. Eu não sei. Pergunta pra quem? Será que não é nenhum bichinho que mordeu a noite nela? Não sei. Com pernilongo? Karina, o pernilongo te mordeu na boca? Ela apertou o bom lugar. Não sei. Pois é. Ela não tava assim ontem. Ei. Ei. Agora monta sozinha. Vai. Bora. Coloca aqui. Vamos ver como é que vai ficar isso. É lógico que não. Deixa eu tá ela. Isa. Para de falar agora. Ai, mulher. Para com isso. Vai, Karina. Tu que monta. Bora. Outro. Próximo. Outro. 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 Isso. Outro. E agora? E agora? E agora? E agora? Coloca? Não. Aí já perdeu o controle. Quando ela faz isso, galera, ela já perde o controle, sabe? Porque a Karina, ela começa muito bem na brincadeira, feliz. De repente, ela começa, quebra tudo, joga tudo pro chão. Aí já ela... Aí a gente fala que ela perde o controle. Ela já não se controla, né, Karina? Aí é só o corpo que comanda, a mente vai longe. Nossa, que pulseira bonita. E aí? Eita. Dá pra gente jogar aqui assim também, ó. Ó. Viu? Quero ver tu fazer isso, Natália. Eu não. Dá o vermelho, Karina. O vermelho é o amarelo. Amarelo. Me dá. Me dá. Me dá. Me dá. Karina, tu tá embolada aí no meio dos brinquedos, né? Tu tá embolada aí no meio desses brinquedos? E agora como é que tu vai sair daí? Hein? Como que tu vai sair daí? Tá agarrado. Deixa o pai tirar aqui a mesa. Vai, passa. E eu coloco essa mesa aqui pra proteger da Sebastião. Porque a Sebastião nesse pano transparente ainda ela consegue passar pro lado de cá. Assim ela vê a mesa, assusta e já não passa, né, Karina? Cuidado. O que é que tu quer? Karina, tu só bagunçou e não pegou nada. Só pegou essa bola aí. Isso é uma bola de Natal. Você viu que tinha uma bola de Natal aí ainda, Natália? Vamos lá. O que é que tu quer? Cadê? Cadê as suas bonecas? Nossa, tá tudo bagunçado, mano. Arruma essa... Deixa o pai colocar essa caixa em pé, pelo menos. Pronto, agora já tá menos bagunçado. Mas tem outra bola de Natal aqui ainda, Natália? Olha aqui. Tu quer o que? Qual que eu só tô te falando que tem um monte de bola de Natal, Gui? Eu tô com a bolinha ali. Achei. A perna da ucraniana. Nossa, galera, que felicidade agora. É sem mentira não. Já tem um tempão que eu tô atrás da perna dessa boneca. Obrigado, Karina. Agora, mãe, faz aí a cirurgia, então. Não, não. Faz aí, mãe. A gente tá vendo as coisas. O que que você tá vendo? Tô vendo comprar a carinha pra Karina. Pronto, já tá. Ainda sua nacionalidade é essa. É ucraniana. Eu sou de chinês, né? Eu sou de ucrânia. Mas foi comprada na Ucrânia. Eu sou de chinês, ó. Então, Karina. Você tá jogando as bolas tudo lá pela casa? O que ela tá fazendo? Olha, tudo isso. Tá pegando todas as bolinhas aqui e tá jogando tudo lá no meio da casa, olha aí. Traz o tablet, mano. Chega, chega de brincar. Opa, cuidado. Nossa, tem até um dinossauro aqui que eu já nem lembrava dele, mano. Tem mais o que que tá aí no fundo aqui? Tá, Karina. Faz, Karina. Ela pegou o dinossauro aqui. Tá colando o creme no seu cabelo. Passei creme no vermelho. Eu disse que tava na promoção. Mas o que que tem aqui, Karina? Ah, tem um negócio aqui do seu bico, olha. É, da Xuxu. Ela fala Xuxu, né? Mas o que que tem? Olha, tem seu celular. Vamos. Alô, liga pra avó, liga. Lô. Pai. Não, é pra avó. Fala, avó. Vó. Vem me buscar. Tchau. É, fala assim, avó. Vó. E o bagulho aí, como é que tá bagulho? Tá tudo bagulhado? Tá? Fala com ela, fala. Tchau. Ô, vovó, a senhora não responde, fala. Tchau, tchau. É, dá tchau e joga ela fora, tá? Joga pro lado da avó aí, não quer te dar ideia. Toma, mini. É, mini. Vamos ver mais o que que tem aqui. Tem, sei lá o que é isso, um bicho. Toma. É, vamos ver mais o que tem aqui. Tem um cangoro. Cangoro. Esse canguru. Tem essa boneca que vira o rosto. Ops. 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 Tem o pato que a Karina tomava banho com ele. O que que esse pato tá fazendo aqui? É pato. 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 Tem esse bonequinho que tem um chapéuzinho, que eu não sei onde é o chapéuzinho dele. Cadê o chapéu dele? Tá aqui o chapéu dele. O chapéu dele tem um imã. Cadê ele? Põe lá na cabeça dele. Tá aqui. Põe aqui. Ops. Ah lá, tem um imã. Ops. Ó. Ops. Ops. Toma. Já tá o chapéuzinho. Tem a... A bichinha. Reloqueta. Tem seu celular da Samsung. A Karina também usa Samsung agora. Liga pra voto de novo. Vó. Agora dá tchau e joga fora. Tem um pato que mexe com as mãos, né? Mexe com as mãos. Tem um pokémão. Pokémon. Ih, olha o que o apaiachô. A botina do... 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 Do Vladimir lá. Traga o Vladimir. O Vladimir. Não, esse aqui, ó. Tem que colocar a botina nele. O sapato. Né? 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 Coloca o sapato no Vladimir. Opa, saúde. Opa, saúde. Tem uma coisa preta aqui, não sei, Karina. Pronto, já tá. Natália, põe o sapato aí no Vladimir. Mais o que, Karina? Mas o que nós temos aqui de brinquedo? Ah, não tem mais nada, né, mano? Tem esse bichinho aqui? É bichinho. Bichinho. Mãe, chega aí. Acabou, né, Karina? Acabou. Ah, tem aqui ainda. Ursinho, puff. Não sei se é o ursinho, puff. Puff. Aprendeu a fazer isso. Toma esse outro. Toma o dinossauro. Toma o dinossauro. E aí tem ardilngrelinho tá isso aqui E aí eu acho que o Natália vem cá rapidinho nós vamos em algum lugar hoje vamos no shopping tá chovendo o tempo hoje, galera hoje eu pensava em acordar e ir com a Karina na pracinha pra nós brincar um pouco mas tá chovendo o tempo hoje, mas seu mal aqui né Karina? aí o que resta é ir no shopping, né? lugar fechado, pouquinho andar e é isso aí, mas esse vídeo hoje foi rapidinho foi só brincando aí com a Karina aí de manhã ainda, olha, são 10 horas da manhã espero que vocês tenham gostado deixa o seu like, deixa o seu comentário Karina, manda um beijo aqui é o relógio? manda um beijo, manda manda aqui um beijo pra todo mundo dá um beijo e dá tchau pronto, hoje foi só um tchau assim mais ou menos de leve, né? tchau